E aí rapaziadinha do canal, beleza? Bom dia, tamo aqui no tal do Peixoto Azevedo Oi, estilo? Ai, ai, tamo aqui aguardando, ver se a gente faz uma entreguinha daqui a pouco ali Né não? Investimento novo que eu fiz no canal aí, um tal de selfie Muito dinheiro investido Investido Aí a carginha tá aí, já tá de meio caminhão andado já Deixa eu ver esse estilo Acabou Tá de meio caminhão andado, tá aí, ó Certo? Vamos fazer ali agora Cheguei onde queiroz? Cheguei de noite porque eu parei ali pra dar uma Trocar, é... Complementar o óleo do caminhão, engraxar, essas coisas Aí acabou que Que eu cheguei mais tarde aqui Mas era pra ter chegado aqui lá com As duas horas da tarde Aí ia ter que aguardar mesmo Porque a outra, o rapaz não recebia domingo Né? Aí a gente acabou ficando enrolado aí Tá, vou parar, vou descansar e Ver o que a gente faz segunda-feira aí Certo? Rapaziada, é o seguinte Eu tô querendo dar uma atualizada no canal aí Tô querendo tirar um tempo aí pra Pra dar mais atenção aí pro canal, certo? E ontem eu fui ver uns comentários aí Tô tentando acompanhar, é meio corrido Mas tô tentando acompanhar aí os comentários Vou começar a tentar a partir de agora Eu... Contratei uma funcionária aí Uma assessora pra me ajudar, mas Minha assessora tá meio devagar A minha assessora tá me enrolando, eu tô achando Eu tô achando que ela tá me enrolando Mas tá bom Aí eu fui dar uma olhada ontem A gente vai ver Vai ver pra organizar melhor isso aí, sabe? Responder as perguntas de vocês aí Acompanhar mais os comentários Que eu não tô... Não dá tempo, não tô conseguindo fazer Né? Mas vamos dar uma atenção melhor Melhor aí pro canal aí daqui pra frente Beleza? É... E primeiramente aí Eu queria mandar aí um alô aí pro Tocha Lá de Mandaguari Marquinha um papelzinho aqui Ele... A gente encontrou aí No pedágio Mandaguari ali Não, perdão Como é que é? É, não A gente encontrou no pedágio lá em Curitiba Esqueci o nome do lugar agora Ele mora em Mandaguari A gente conversou no pedágio ali Ali em Curitiba Ele vinha vindo com o carro ali Passando um pedágio junto Ele me deu um toque Encostei, trocar uma ideia ali Tava indo comprar um caminhão Se eu não me engano Comprar uma caçamba Aí trocar uma ideia E logo chegou um colega meu também Eu tive que sair, tive que ir embora Mas, ó, Tocha Um abraço aí Tudo de bom pra você, amigo E eu também mandei um alô pro... Pro Lucas Souza de Uberlândia Lucas Souza de Uberlândia Ele tá acompanhando o canal também Tá sempre comentando É... Como eu disse pra vocês Eu vou tentar dar uma acompanhada melhor Então comenta aí no vídeo aí Pede um salve Eu vou marcar Vou falar o nome de todo mundo aí Entendeu? E vamos tentar melhorar Essa questão aí Do atendimento ao público Beleza? É... E mandar uma abraço aí pro... É... Não sei como é que é o nome Tava lá no canal Lá no canal dele Tava... Tá como... L Rocha Não sei se é Lucas Rocha L Rocha De Paulínia Parceiro Um abraço aí pra você Um salve aí E bora lá compartilhar os vídeos, rapaziada Bora lá compartilhar os vídeos Curtir, comentar Pra dar uma força pra nós aí Pra tá sempre melhorando Coisa da meia corrida esses dias aí Mas faz parte Né não? Quero comentar rapidinho com vocês aí A respeito de um comentário Que eu vi Porra Foi marcado o nome do rapaz Que não marquei Foi por... Não foi por maldade não Não marquei Porque eu acabei Esquecendo ali Distraído Acabei esquecendo Agora que eu lembrei do assunto Mas eu vou No próximo vídeo Eu dou um salve pra ele aí Que falou Fez um comentário aí Lá no canal Sobre esse assunto O... Ele comentou a respeito assim Vê dificuldade da gente Né e tal Aí ele falou Ah não rapaz Compensa mais A gente Trabalho empregado Numa firma grande Que é mais sossegado Patrão Vou falar uma coisa pra você Cada um que sou cada um Mas eu Vou falar de mim Duas Duas Dois porquês Que eu não quero mais Ser trabalho de empregado Motorista Primeiro Você não tem Não tem vida Você faz o que a empresa Que a empresa manda você fazer Olha Eu tô aqui parado Sossegado Domingo Eu parei aqui Três horas da tarde Meio de semana Já teve Eu tô cansado Eu parar Pra dormir no meio do dia Eu me mando Certo Talvez eu não ganhe tanto Mas eu faço O meu horário Trabalho do meu jeito Eu era empresa grande Eu conheço o pessoal aí Que sofre Viu O cara fica Dois meses fora de casa O patrão quer que ele Saia domingo cedo Chega na sexta Domingo cedo Ele tem que sair Entendeu Ser sossegado Caminhão quebra Você lê pro patrão Qualquer B.O. Alíquo pro patrão Né Carrega Descarrega e volta Não tem que ter Esquentando a cabeça Com nada Só que esse é um dos motivos Pra mim Você ser mandado O tempo inteiro Certo Se eu quero Por exemplo Vou chegar lá em Santarém Se eu tiver condição financeira De ficar lá em casa Vou ficar lá É uns 10, 15, 20 dias O que manda na e-mail É isso aqui A situação financeira Agora se eu sou empregado Não Eu chego na sexta Quando ela Domingo já tem que estar Carregando o caminhão E já tem que estar saindo Você entendeu Então esse é um dos motivos O segundo O segundo é o seguinte O segundo É o fato Do que Como é que eu vou explicar pra vocês Você não vai sair daquilo Vamos supor É isso que eu sempre pensei O negócio de trabalhar salariado Todo mês Tem aquele Aquele valorzinho fixo Beleza Todo mês tem Tem essa estabilidade Só que você não vai passar daquilo Eu trabalhei Já fui concursado em prefeitura Já era motorista em prefeitura Fui concursado Abandonei o concurso Porque Eu não conseguia Me entrar na cabeça Aquilo Eu ficava a vida inteira com aquele salarinho Eu olhava as pessoas em volta Que trabalhava a vida inteira ali Era só aquilo ali Entendeu E é aquela história É um salário bom É Mas tudo que você ganha Você gasta Você ganha Você gasta Você acostuma naquele padrão ali Você não consegue fazer nada A mais do que aquilo Vai ser aquilo ali E aqui Aqui Que é meu Ou em qualquer outro serviço Que você trabalhe por conta Você tem a possibilidade De aumentar a tua renda Eu tô aqui Hoje eu tô Com fretinha De baixo Fretinha mesmo Pra poder Pra poder girar Mas amanhã ou depois Eu posso pegar um frete bom Eu tô aqui hoje Fazendo essa rotinha aqui Tá difícil Conseguir frete Tá difícil Agilizar as coisas Às vezes tem Às vezes não tem Às vezes a gente fica uma semana Coletando mercadoria aí E não fecha a carga Né Tem isso Só que eu tenho a possibilidade De fazer o que? De dar uma acertadinha Num contratinho Dar uma acertada Num cliente Uma coisa Outra Arrumar um negócio Bom E ganhar dinheiro Tanto tempo Tipo assim Como é que eu vou dizer isso? Eu não sei se eu tô conseguindo Me expressar Mas assim Hoje Hoje tá ruim Certo? Hoje tá ruim O frete deu ruim hoje O frete de amanhã dá bom Esse mês eu tirei mil No mês que vem eu tiro quinze Tiro vinte Eu posso tirar vinte Eu posso tirar mil Tem possibilidades Entendeu o que eu quero dizer? Você não tá preso a um salário fixo Um mês dá ruim O outro pode dar bom Como pode dar ruim E como pode dar dois, três meses Bom também Então tem tudo isso As possibilidades Certo? Porque Se você ficar agarrado Num salário Acabando todo dia Cedo ou de tarde Cedo ou de tarde E aí chega Fim do mês Você recebe aquele salário E tal O que que acontece? Você vai se acomodar naquilo Você vai se acomodar naquilo É o que eu não quero Eu tava ferrado Aqui o ano passado Uma época dessa Peguei um frete Me livrou Vinte e cinco mil reais Num frete Deu um equilibrado Na minha situação Vai, vai Você entendeu? Então Aí eu posso estar